Fala galera, beleza? E hoje oi galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? E hoje né rapaziada, novamente aí de volta com mais uma gameplay, depois de um bom tempo né rapaziada, quase um mês aí sem gameplay aqui no canal, estou de volta hein, e hoje trago pra vocês aqui o jogo Zumbotron. Talvez vocês já devem ter jogado esse jogo aqui ou não, comentem aí embaixo hein, e hoje né rapaziada, vamos conferir juntos aqui esse jogo hein, bora lá. Lembrando, não se esqueça de deixar seu like hein, isso aí fortalece demais hein. E aqui né rapaziada, começamos aqui estágio 1 né, aqui é o início do jogo né, aqui ó, nosso personagem aqui é esse, vamos ver o que tem pra nós aqui ó, aqui não tem nada, beleza? E aqui ele tá mostrando aqui os comandos do jogo né, aí ó, o botão de mira, é esse daqui, aí ó, aqui nós controlamos a mira né, e aqui nós temos o botão de pular né, que é esse daqui com o desenho da seta aqui pra baixo. Também nós temos aqui o botão de ataque né, que é esse daqui que eu cliquei agora aí ó, esse daqui do lado direito ó, e é isso né rapaziada, esses são os 3 botões aqui principais e tem esse daqui também com o desenho da mão ó, e esse daqui é pra ativar os negócios né, pra abrir os portão, pra abrir os negócios né, os baús que tem aqui e tudo. E é isso né, esses são os controles do jogo aqui pelo visto. E aqui rapaziada, nós temos dois botões aqui de ataque, tem do lado direito, e do lado esquerdo aqui, eu não sei se vocês observaram, mas também tem aqui do lado esquerdo também ó. E esses são os botões aqui do jogo mesmo né, são só esses daqui, bom pelo menos até agora é né. Opa, já apareceu aqui um inimigo aqui ó, um zumbi, já vamos matar eles, já matamos aqui o zumbi, agora vamos continuar né. Temos que ativar aqui o elevador aqui né, ele já tá subindo ó, aí vamos esperar ele subir e agora nós temos que descer com ele, vamos ver se, ah eu acho que nós vamos ter que descer mesmo, vamos só dar uma explorada aqui ó, nessa parte aqui, acho que não tem nada não né, ou tem, ah não tinha, tinha uns negócios aqui ó. Já peguei já, isso aqui não abre né, não tem nada, ah, assim nós conseguimos quebrar, mas não tinha nada não, aí vamos descer né, vamos ver o que é que nós temos aqui embaixo aqui né, opa, já tem um baú aqui pelo visto ali ó, já vamos pegar ele, aqui ó, temos que segurar no desenho da mão aqui até abrir né, temos que segurar por alguns segundos aí abre. E vamos ver o que é que tem aqui né, tinha até um símbolo da seta ali dizendo pra vir pra frente aqui né, mas aqui não tem nada não, vamos ter que descer então né, vamos ver. E vamos descendo hein, vamos tentar quebrar esse negócio aqui de novo, não quebrou não, mas tá bom. Aí ó, já matamos o zumbi aqui de novo aqui com esse pedaço de pau aqui que caiu ó, beleza. E aqui vamos ver o que é que tem aqui, opa, outro baú aqui ó, e vamos ver o que é que tem no baú aqui ó. É, parece que só tinha alguns negócios aqui mesmo né, umas moedas, não sei se é moedas não. Ah não, pegamos uma arma, agora que fui ver, pegamos uma arma aqui ó, isso é bom hein. Só não sei como que nós vamos abrir esse portão aqui, não sei hein. Até agora ele não abriu não, e eu não sei onde é que abre. Eu vou tentar procurar aqui pra ver. É rapaziada, até agora eu não encontrei aqui o lugar certo aqui não né. Opa, tem um zumbi aqui já que apareceu hein. E ó, tiramos nele. Opa, e aqui tem como mirar igual eu falei com vocês né, esse que é o negócio que mira aqui. Bicho, já acabei caindo aqui embaixo sem querer. E vamos reviver de novo, vamos esperar aqui pra nós reviver de novo hein. Vamos ver onde é que nós vamos parar aqui. Ah, paramos aqui em cima hein, até que nós não paramos muito longe não né. Tá tranquilo, beleza. E agora o portão abriu, eu não sei nem como que ela abriu né, mas tudo bem. E vamos atirar nesses negócios que já atiramos aqui no explosivo aqui ó, deu uma ajudada boa pra nós. Vamos atirar nessa caixa aqui agora, já vamos atirar aqui nesse zumbi aqui já ó. Agora rapaziada, vamos ver o que nós temos que fazer aqui né. Opa, tem um zumbi aqui em cima ó, já vamos mirar nele. Já vamos atirar nele logo aqui debaixo já, pra ficar mais fácil pra nós né. Vamos só pegar o jeito da mira certa aqui ó, parece que nós pegamos hein. Ixi, saiu do lugar, mas não tem problema. Agora eu acho que vai hein. Ah, ele ali ó, conseguimos hein. Um tiro já acertamos ele. Agora vamos pular né, temos que pular aqui. Temos que chegar lá em cima hein, onde é que ele tava. Vamos lá então. Aí pulamos de novo, agora nós temos que parar aqui ó, paramos. Agora vamos abrir aqui né. Abrir não, temos que usar o elevador, esqueci. O elevador pra descer né. Ok. Agora nós temos que descer aqui ó. Já atiramos no explosivo ali, e tem um zumbi aqui embaixo também ó. Vamos mirar nele, já vamos atirar nele hein. Aí conseguimos hein rapaziada, atiramos nele, matamos ele já. Agora nós temos que ativar aqui algum desses dois. Negócio aqui, tem esse daqui, se eu não me engano tem outro lá em cima e tem mesmo ó. Agora como que nós vamos chegar ali, eu não sei né. Eu acho que pulando não vai ter como não hein, vamos tentar pra ver. É, parece que não tá indo não hein, olha. Tamo pulando aqui e não, não tá querendo ir não ó. Ah, vamos ver. Vamos atirar aqui pra ver. Não, atirando não vai abrir não. Nós vamos ter que dar um jeito hein. Esse daqui não quer abrir? Provavelmente, com certeza é o de cima ali ó. Tá, aqui tem que nós temos que abrir. Só que eu não sei como que nós vamos fazer isso hein. Vamos tentar pular lá pra ver. Até agora não foi hein, tá difícil. Vamos tentar de novo. Não foi. Mais uma vez quase que ia, mas não foi. É, eu acho que não é pulando não hein. Ah, vamos ver. Vamos tentar do lado aqui, do lado esquerdo aqui pra ver. Vamos só atirar aqui de novo. É rapaziada, não é isso mesmo não ó. Não é atirando que vai abrir o portal mesmo não hein. Nós vamos ter que abrir esse negócio aqui mesmo ó. Que tá aqui em cima. É, vai ter que ser. Só que eu não tô conseguindo pular aqui em cima. Ah, descobri, descobri. Nós vamos ter que saltar aqui. E clicar aqui na mãozinha ao mesmo tempo aqui pra abrir hein. É isso mesmo, quer ver ó. Quer ver? Aí, conseguimos. Era isso mesmo rapaziada ó. Agora que foi descobrir. É, agora vamos atirar nesse cara aqui ó. Vamos atirar nele. Ele vai explodir hein. Sabia que ele explodiu. Tem um zumbi aqui em cima ó. Tem outro aqui também. Vamos atirar nele também. Aí rapaziada, agora nós temos que usar aqui o elevador de novo hein. Pra descer aqui né. Vamos ver se é. Eu acho que é né. Opa, tem um baú aqui também. Vamos pegar esse baú primeiro. Sem pressa. Aí pegamos hein. Agora nós vamos ter que descer hein rapaziada. Vamos descer aqui. E vamos ver pra onde que nós vamos aqui hein. Aí estamos descendo. Opa, já apareceu aqui uns dois zumbis aqui já ó. O explosivo e tem outro ali também. Esse aqui já vai explodir. Temos que tomar cuidado. Tem esse daqui também ó. Esse zumbi verde aqui ó. Vamos atirar nele também. Aí ó, nice. Nice shot. Isso aí. Já tem essa caixa aqui. Vamos pular aqui. Vamos pegar esse negócio aqui ó. Pegamos um de três hein. Os outros eu não encontrei. Ao decorrer das gameplays aí nós vamos encontrando hein. Até agora eu só encontrei um. Aí ó, vamos avançar aqui ó. O portão abriu. E aqui nós passamos de nível né. Completo aí com sucesso. Conseguimos apenas uma estrela hein. Aqui faltou duas hein rapaziada. Mas tá bom né. Já tá bom. Por ser a primeira gameplay aqui do jogo. Até que não tá ruim não né. Com o tempo nós vamos evoluindo mais. Agora é o estágio dois hein. Só que eu não vou tá jogando hein rapaziada. Que o vídeo já ficou longo né. Nas próximas gameplays aí eu posso tá jogando hein. Comenta aí nos comentários. Eu posso tá trazendo hein rapaziada. Mas eu já vou estar finalizando o vídeo por aqui né. O vídeo já ficou longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou não se esqueça de deixar seu like. E tá se inscrevendo aqui no canal. Se caso for novo por aqui beleza. Feito isso né rapaziada. Um grande abraço. Tamo junto. E até os próximos vídeos. E até as próximas gameplays aqui do canal. É nóis. Valeu. E fui.